Olá, internautas! Sede da Federação Catarinense de Futebol, Coração do Futebol de Santa Catarina, a Casa do Futebol, doutor Delphine Pado Apeixoto Filho. Hoje, o pontapé inicial para o Campeonato Catarinense 2018. 10 equipes, 2 times novos na competição, Ercílio Luz e o Concórdia, novos no sentido de retornarem à elite do futebol catarinense, mas o Ercílio, bicampeão catarinense e o Concórdia também de participação na elite de Santa Catarina. Há algumas propostas, a Federação tem a sua fórmula de disputa para a próxima temporada, o tempo é curto, apenas 18 datas. Há também proposta do Figueirense Futebol Clube para a competição do ano que vem, mas tudo será conhecido e definido aqui, a partir das 3 horas da tarde, na sede da Federação. Uma das fórmulas, turno e retorno, os dois campeão de cada turno, fazendo a final do Campeonato Catarinense. Uma outra proposta, aí turno e retorno só entre o grupo, grupo A e grupo B, com 5 equipes cada um, são 10 ao todo, e aí fariam a etapa de mata-mata nas semifinais e a decisão com duas partidas, ida e volta. Não tem muita coisa para prolongar, porque o tempo vai ser curto. Ano de Copa do Mundo e 18 datas apenas para o campeonato do ano que vem. Já estamos aqui, tanto no site como nas demais redes sociais, você vai acompanhar tudo sobre o Campeonato Catarinense do ano que vem.